Esta índice é bela, com o impenho que vai acabar. Admiram-me bastante as minhas alunas já não estarem aqui sentadas. Se elas soubessem como este curso é importante, certamente nunca vinham atrasadas. Olhando aos tempos em que vivemos, com uma tecnologia quase nos rotava, cada vez mais nos apercebemos que o computador é um meio indispensável, mesmo para pessoas da terceira idade, como é o caso das que tenho aqui agora. Ter um curso de computador é uma preciosidade que as transporta à atualidade com novos conhecimentos a toda hora. Elas devem estar aí a chegar. Enquanto isso, vou apanhar um pouco de asfresco lá fora. Ah, Beatriz, tu já ouviste falar que numa escola de computadores temos agora na nossa freguesia? Então não, tu não sabias. Ah, mulher, a Rita e a Tula da Dolores vão para lá todo o dia. Ai, o que é que me estás a dizer? Ai, o que a gente havia de chegar? O que é que a remolosa da Dolores vai para lá fazer? E a inugenta da Rita, que mal sabe escrever? Olha, eu cá fico, para desmovar. Olha, a Dolores vem aí. Credo, que moleza é essa que levas para aí fora? Parabéns, eu ontem à tarde é que eu vi que andas a tirar um curso de computadores agora. Ai, estou, estou a gostar. E acho que não faz mal nenhum ao desistir estar ali dentro fechada a estudar. Caldar pelos caminhos a me xeriquear nas vidas de cada um. Vês? Além de Tula e Cambada, ainda é mal adequada. Olha, deixa-me sequer ir embora. Se tens ficado calada, não tinhas ouvido esta agora. Olha, tem que ser calada. Ela deve estar perto de passar. Ela já deu a entender que não quer. Mas nunca é demais tentar. Os meus olhos não vêem outra mulher. Rita, tu és o sol do meu amanhecer. Nem imaginas o que me traz todos os dias aqui. Mas quantas vezes é que eu tenho que te dizer que não estou interessada em ti? Olha, Alberto, pela última vez te vou explicar. Se eu andei a resolver casar, não é com desgraçado igual a ti. É com rapaz novo, perfeito e abastado. Musculoso e bem apresentado. Será que musculasse? Eu sei que não sou novo nem abastado. E até não sou bem apresentado. Mas tenho outras coisas para te dar. Olha, e tenho um bom coração. E tenho um passarinho. Que se tu apanhastes na mão, nunca mais o queria vargar. Se tens tudo isso, parabéns. Mas não vale a pena insistires nem teimar. Além disso, o passarinho que tu tuás já não tem asas para voar. Espera, espera, minha querida. Mal criado igual, eu nunca vi. Pois olha-se sua atrevida. Esta foi a última vez na vida que andei atrás de ti. Dizes que o passarinho não tem asas para voar. Se quiseres ver, eu posso-te menstruar. Para ficar-te bem descansada. Ele pode levar tempo para levantar. Ai, mas depois de estar no ar, ainda faz a sua paixão. Não tem asas para voar. Ora, dona, já falámos de downloads, fecheiros, inserir, formatar, do endo-media-player, ferramentas, tabelas e editar. E da netbonda larga, com o seu sistema inovador. Como nosso curso está prestes a finalizar, é sobre o endo-live, mensagens de que vamos falar. E das vantagens que o Amaciente traz ao utilizador. Ah, o que é esta coisa do Amaciente? Que a senhora está esponter? O Amaciente é um programa de valor profundo. Por exemplo, a senhora da sua casa, pelo computador, pode falar com outra pessoa, em qualquer parte do mundo. Ah, mas isto até custa acreditar. A senhora, diga-me cá, eu então, da minha casa, e posso falar com a minha irmã que está no Canadá? Claro que dá para a senhora falar. Até dá para se namoroar. Ou até mesmo, só para dar um olá. A senhora diz que dá para namoroar. Eu amanhã já vou comprar um computador do melhor que é. Mas isto dá só para se falar. Ou tão bem dá para a gente decuar na pessoa que está na parte de lá. Qual decuar? Decuar isso não. Não, ao menos, eu nunca vi. Ai, tal pena, achei-te na potele de passar a mão em certas coisas que aparecem ali. Para o Amaciente funcionar, cada uma de vocês terá que arranjar um e-mail seu, que é o nome que a outra pessoa vai ver. E agora, a que nome é que eu vou arranjar? Olha, espera, deixa-me cá ver. Olha, para mim já achei um nome bem bom. Vai ser de Estrela Polar, www.iaiu.com.br Sentei triste. Bom. Olha, e o meu vai ser Gazela 69 arroba rotmel.com Para mais, estou orgulhosa de vocês. Minhas amigas, o nosso curso chegou ao fim. Foi uma honra para mim. Só me resta agradecer. Espero que levem daqui alguma utilidade. A que, mesmo para pessoas com a vossa idade, nunca tarde para aprender. Olha, cá estão os vossos diplomas. Dolores, Joaquim Nabragaba. Presente. Rita, da Ponte Fonseca. Está aqui. Boa tarde, bom proveito. Boa tarde, obrigada. Ah, Dolores, já que ela se foi embora, deixa-me entrar na internet agora. Acho que é uma boa altura. mas olha só para aquele rapaz que está ali, olha só para aquela musculatura. Oh, Rita, isto não são coisas para a nossa idade. Ah, Dolores, mas olha que o diabo, rapaz... É bem, gente, Zui. Pois lá, isso é verdade. Já agora, mostra-me mais um bocadinho. Olha que o homem é bem enfeiteado. A verdade tem que se dizer. Ai, até pode ser, pecado. Mas que dá a que ver? Ai, dá a que ver. Para quem pensa bem a fundo? O homem tem cá umas estrias. Ai, que dá a pena. Está a atacar neste mundo e as nossas frisas vazias. O que é que a vizinha está aqui a fazer? Nada. Quer dizer, lembrei-me de vir fazer uma visita a vossos. E vossos, o que é que estavam a ver? É, a gente. A gente estava a ver o horário das missas para este mês. É. Ah, o horário das missas costuma aparecer aí nessa televisão. É, costuma. Eu então pensei que vocês estivessem a ver. Eram os anúncios da Salsicharia Pavão. Mas tu tens sempre umas respostas atravessadas. Ah, mulher. É, respeito. A Salsicharia Pavão estava aqui. Oh, mulher. Eles a que vendem nos artigos assim formuados, iguais aos que estavam a aparecer ali. Ai! Vejam bem esta moda, senhores. Não mudou a via de chegar. Para morar só por computadores. Até as velhas vão experimentar. A vida vai se chamar casela. É do Loures estrela voar. Vejam bem esta enriça dela. Vejam bem esta enriça dela. O inferno que vai acabar. A vida vai se chamar casela. Ai, Adelaide, Adelaide. Este mundo está cheio de pecadores. Credo. Tu tens sempre umas ideias. Ah, mulher. Pois estou na vez. Que eu acabei de ver a Rita e Adelaide. As duas nos computadores. A verem coisas feias. Mas que diabo está com elas a ver? Ai, Adelaide, Adelaide. Este mundo está perdido. Olha, eu até tenho vergonha de te dizer. Mas diz. Mas chega-te cá que eu vou-te dizer a ouvir. Credo. Nunca tal ouvi com a idade que estou. Mas era mesmo deste tamanho. Será que não tinhas a vista testida? Ah, de lado. Olha que eu nunca tinha. Isto não é brincadeira. Até me deu um agnoia. Ah, mulher. Mas era mesmo assim deste tamanho. Ah, mulher. Ah, Rita. Para onde faz assim a coroa? Isto não é da conta de vocês. Tu não me digas que vais para casa ver o horário das missas outra vez. Tu tens a inveja do curso que eu andei a tirar. Agora sim. Mas eu hoje pela internet consigo falar com pessoas seja de um forro. Olha, vês. E uma vez que ainda estás solteira e falas com tanta gente dessa maneira, pode ser que me namores pelo computador. Sei-lhe. De repente posso arranjar na neta um amor que me canta altia em bom tom. Olha, toma. Isto é a direção que eu uso no computador. Gazela69, arroba, hotmail.com Ai, querido. A gente está desganchada, mulher. Que carrito dolo. Andei atrás daquela Rita a vida inteira. E olha que nunca houve maneira. Ela disse-me sempre que não. Ah, meu amigo. E descansa que agora não arranjas nada. A leiada e a variada para os anúncios da salcharia pavão. Oh, tu não tens em casa um computador? Tais. Isto é a direção que ela está a usar. Gazela69, arroba, hotmail.com Ou a doar. Tu és mesmo um amor. Isto vem mesmo a calhar. Se a fé não me enganar, eu nesta internet ainda vou arranjar o homem da minha vida. Olha, ela acabou de entrar. Ai, agora sempre me vais pegar. Grão-síssima atrevida. Olá, amor. Espero que aceites esta minha verdade. Amor, ai Jesus, nosso Senhor. Com quem fala, por favor? Daqui fala o Tigre Selvagem. Tigre Selvagem? Ai, meu Deus, que nome sensual. Eu sabia. Eu sabia que a minha felicidade estava aqui. Mas quem és tu? Afinal, Tigre Selvagem. Fala-me um pouco de ti. Tenho 29 anos. Meus pais são luso-americanos e estudo visita na terceira. Tenho prédios, terrenos, dinheiro. E sou ainda solteiro. Estou à espera que alguém me queira. Ai, mas que bom. Olha, eu sou gazela, sessenta e nove, arroba, rotmel.com. Solteira, interessada em casar. Ai, gazela, mas que nome encantador. Algo me diz que tu vais ser a flor que um dia vou levar ao altar. Altar? Ai, Jesus, que ele já me fala em casar. Eu precisava mesmo era de um homem assim. Anda, velhata. Eu agora vou brigar do que pouco tens feito comigo. Tenho uma coisa para te perguntar. Já tiveste algum namorado? Nunca. O nojento do Alberto. Quis-me namorar. Mas ele tem uma boca feia. Nem as bordas do algo de ar. É pobre. É tolo. E mal trajeado. Que é que me havia de dar Para eu ter-te de casar Com aquele atoleimeado. Pelo teu escrever Vejo que és um homem muito amoroso. Ah, sim. Sou um lago de ternura. Sou amoroso e muito musculoso. Nada. E tenho um metro e noventa de altura. O que ainda falta para chegar? O meu pensamento esteve sempre certo. Assustei nunca passar cartão ao Alberto. Este é que vai ser o homem da minha vida. Um metro e noventa da altura. É que eu acho muito. Certamente deve ter um presunto com contapês e medida. Comenta esta bola, senhor. Já o mundo havia de chegar. Com namoração por computadores. Até as velhas vão experimentar. A vida vai se chamar na dela, Quero loures e estrelas voar. Vejam bem esta imensa dela, O inferno que vai acabar. Ai, eu tenho de arranjar um amor como a Rita arranjou. Eu não sou mais tolo do que a meninavel. Ah, minha filha, como será que o Alberto se afou? Não sei, não fui. Vamos dar ao nosso gato e à dama. Vamos. Oh, Adelaide, a coisa sempre pegou. É Rita, já está tudo a pecho do ar, hein? Rita, tu ultimamente andas muito ataraçada. Já liguei de filhas das ruas. Sim, tenho andado bastante ocupada. Além disso, já estou namorada para a informação de vocês as duas. Ah, dama-me, 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 dama-me. Que amor aqui é rir? É Rita e os seus amores. Ora, a gente agora precisava de conseguir, era um namorado para a luz. E vamos conseguir. Deixa cá sair minha conta. Ah, Ricardinho. Ah, pequeno, chega aqui. Ah, Ricardinho, diz-me cá uma coisa. Tu não gostavas de arranjar um amor? Ai, adorava. Adorava. Mas tinha que ser um machão. Um machão, espera aí. Oh, eu acho que já tive aqui um moitinho. Oh, oh. Então, pega nesta direção e pede-lhe namoro pelo computador. Estrela Polar, www.iau.63. Pelo e-mail, parece ser um borrachão. Ai, é. Ai, queridas, muito obrigada a vocês. Ah, não tens que... Nunca mais o deixo da mão. Não tens que... 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 Ah, eles estão no banho. Veio mesmo a calhar. Olá, beleza sem filhos. Tem alguém a escrever para mim? Posso saber com quem estou a tacelar? De aqui, fala o Antúrio. Arroba.net.sab.pt Acho mesmo que sinto por você uma estranha sensação. Mas está até claro comigo porquê. Apenas estou a seguir os instintos do meu coração. Antúrio, pelo nome deve ser um grande garanhão. Ai, meu Deus, eu sabia. Eu sabia que a sorte me ia bater à porta. Querido, confesso que não consigo esconder a emoção. E eu sinto o meu coração. Nem um vulcão em erupção. Amor, mas vamos ao que importa. Estrela polar, conhecer-te é o meu desejo. Antúrio, ai, o meu coração está em fogo. Amanhã, ao meio-dia, espero por ti, nas traseiras da casa de povo. Estou ansioso por conhecer o teu olhar. Antúrio, se estás ansioso, eu também estou. Sinto o coração a saltitar. Vês, ele mal me conheceu, já me convidou para a gente se encontrar. Tem graça, o meu também marcou. Para a gente se encontrar no mesmo lugar. Então, até amanhã, minha beleza. Até amanhã, meu Antúrio amoroso. Pelas palavras dele, tenho a certeza que deve ser um homem. Ai, mas um homem muito charmoso. Oh, 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 Rita. Eu estou aqui a pensar na tessura desta magia. Mas amanhã, se o Antúrio me quiser abraçar, eu não sei se vou deixar logo o primeiro dia. Olha, de longe, eu cá não sei de nada. Mas se o meu tico selvagem me quiser abraçar, ao menos uma dentada, ele não sai de lá sem levar. Vejam bem esta nota, senhores, como tu havia de chegar. Dá-me o coração, o corpo que a dores, até as galhas vão experimentar. A dica vai-se chamar, cancela, e a do loura se estrela voar. Vejam bem esta enriça dela, o inferno que vai acabar. Ah, Beatriz, trago uma grande notícia para te dar. O que é, mulher? O que é? Diz lá, diz-te para essa, seja lá o que for. Olha, os dois casalinhos vão se encontrar nas traseiras da casa de fogo. Ah, de lá, temos que ir ver. Um acontecimento deste não se pode perder. Olha, a gente descansa... A gente descansa ali onde elas armas panelas. Pode ser. Eu sempre quero ver a cara delas quando virem os namorados que arranjam. Ah, eu que a gente vai. Pelas horas que são, ela deve estar aí a aparecer. Ai, Rita, Rita, desprezaste o meu coração, mas eu hoje vou dar-te uma leção que nunca mais te vais esquecer. Ai, lá está o amor da minha vida. Deve ser aquele, certamente. Tenho a traseira meia descaída. Olha, mas o que me interessa é o que está na frente. Olá, minha estrela polar. Amor, a tua ternura já me ladeia. Amor, é de quê? Vai-ná vim cá com a pecinha para a areia? Mas por que te exaltas, minha flor? Posso dar-te um beijinho quando falaste comigo pelo computador. Parecias muito mais meiguinho. Um beijinho é pequeno. Tu é a reina que ir mais essa flor antes que leves é uma chapa de fessura. Ah, vizes que falaste comigo pelo computador. Mas que coisa de esquisita. Não querem ver que eu falei com estes de pôr a pensar que era a Rita? Pelores, rasta-lhe-lhes tal como foi convenhado. Ai, o meu, o meu é o que tem o Arthur na mão e o meu tigre é o que está no outro lado. Autúrio, aqui tens a tua amada, meu tigre selvagem, meu amor em fervor. Ai, credo, que horror. Mas tu és a de louro esbragada? avogada? Bicha! Bicha! Vou antes para vos chamar-te, amor. Foi preciso um computador. Minha tola desmiolada. Meu Deus, mas isto não está certo. A tua cegueira é que trouxe a este caminho. Delores, isto é o nojito do albéco. Isto são maricas de ricardinho. Olhem elas, olhem elas que vocês amou. Isto é a obra da tua grande mestrequeira. Quem tira cursos de computadores, arrisca-se a coisas desta maneira. Ah, maldade. Gay-rote. Gay. Cá-mas estão a estragar o que precisa às mulheres. Aquela. Mas tu depois de ver a que és casar. Sim. Ah, mulher. Mas a fruta que tu queres, eu não tenho para te dar. Ah, mas eu não tenho... Estás satisfeita agora? Olha, e cá vou-me embora. Já me deu para me envergonhar. E vou-me embora. Pois é, como podes ver, isto não foi nenhuma descoberta. Porque eu sempre ouvi dizer que quem muito escolhe, pouco acessa. Além disso, as pessoas têm o que merecem. E quando o egoísmo não nos deixa ver, há coisas que acontecem, como esta que acaba de acontecer. Alberto. Depois desta leção de vida, que me envergonha e causa dor. Olha, eu agora estou decidida a aceitar o teu amor. Pois é, minha querida. Se estás assim tão decidida, admira a tua coragem. Mas como não sou pessoa rica, nem bem apresentada, o melhor é ficar-se aí sentada à espera, seu tigre selvagem. Deixa o banho, esta moda, deixa o banho, só com o poder que é de chegar. Já vou lá, só com o corpo da mulher, até as pernas vão experimentar. A rica vai se chamar gazela, quer dolores e estrela voar. Vejam bem esta imensa dela, no inferno que vai acabar. Se o assunto assim terminou, de corpo e alma nos exprimimos. Se caso alguém não gostou, desde já o vosso perdão pedimos. Estamos velhos, isto já sabemos, mas ninguém nos deve levar a mal, porque na ilha em que um dia nascemos, aprendimos a amar o carnaval. Vejam bem esta moda, senhores, que há um mundo a via de chegar. Namorar só com o corpo da mulher, até as pernas vão experimentar. A rica vai se chamar gazela, quer dolores e estrela voar. Vejam bem esta imensa dela, no inferno que vai acabar. A rica vai se chamar gazela, quer dolores e estrela voar. O nosso grupo agora agradece, com toda a sua frutelidade. A quem respeita e inaltece, as emoções da terceira idade. Que a vida com amor vos sorria, com ternura e muita beleza. Estão faltando o pão de cada dia, e a paz de Deus sobre a vossa mesa. Grande esposa, linda, feliz e real. Que a onja querida, que o nosso ser da paz. Nós vamos levar, com o sol de judeu. Ser velhinho é um marco na vida, é alegria, é sofrimento e dor. É uma história, embora já lida, nunca deixa de ter seu valor. Ser velhinho não é um saposto, muito menos um dia acabado. É uma vida com rugas no rosto, que nos mostra a história de um passado. Ser velhinho não é um saposto, muito menos um dia acabado. Ser velhinho não é um saposto, muito menos um dia acabado. Ser velhinho não é um saposto, muito menos um dia acabado. E está a preparar o caminho, que um dia possa ter que passar. E como de antemão já sabemos, que para o fim todos caminhamos. Neste fim apenas só colhemos, os frutos que agora semeamos. Neste fim apenas um saposto, muito menos um saposto, muito menos um dia acabado. O seu abraço em Pique Cortês, a Juntada também quis enviar o seu cumprimento a vocês. E de nós todas que vos amamos, para quem aqui nos recebeu. É nossa gratidão, os deixamos, e um beijinho ao Porto judeu. Bem-vindo, 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 bem-vindo. E hoje é divino, nosso carnaval. A Juntada também quis enviar o seu cumprimento a vocês. Para a Juntada também quis enviar o seu cumprimento a vocês. A Juntada também quis enviar o seu cumprimento a vocês. Adeus, rosa, rinda, feliz a riar, e hoje é que brinda o nosso pernaval, nós vamos levar o sorriso teu, para recorrer para o corpo judeu. Amém. 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 Amém.